Olá, boa noite. Novos alagamentos e granizo deixam mais vítimas no Estado. Em Cachoeira do Sul, o drama das famílias que já passaram cinco vezes por abrigos municipais em um ano. Eleitores não podem ser presos a partir de hoje. O horário de verão e o consumo inteligente dentro e fora de casa possibilitam economia de luz o ano todo. No Dia do Dentista, um alerta para a importância dos cuidados com a saúde bucal e os trabalhos para concluir os estandes da Feira do Livro 2016. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Temporais de granizo voltaram a provocar estragos no Rio Grande do Sul entre ontem e hoje. As regiões norte e central foram as mais atingidas. Diversas casas tiveram os telhados perfurados. As pedras de gelo também causaram prejuízos à agricultura, principalmente em lavouras de milho, fumo e trigo. A Defesa Civil ainda contabiliza os danos. O centro do Estado vai ter uma quarta-feira de chuva intensa e possibilidade de granizo em pontos isolados. Em Santa Cruz do Sul, tem risco de temporais, principalmente à tarde, quando faz calor de 28 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros marcam entre 19 e 27 graus. Em Cachoeira do Sul, deve chover forte. Amanhã, o acumulado pode passar dos 40 milímetros. A máxima também fica em 27 graus. E a partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso a não ser em flagrante. A restrição dura até 48 horas após o segundo turno dos pleitos municipais. No próximo domingo, os eleitores terão de voltar às urnas em 55 cidades do país, sendo 18 delas capitais. Aqui no Estado, além de Porto Alegre, haverá segundo turno em outras três cidades. A partir de hoje e até o dia 1º de novembro, ninguém pode ser preso. A medida prevista no Código Eleitoral tem como objetivo evitar detenções por motivos políticos. Mas há exceções. Salvo flagrante delito e sentença penal condenatória por crime inafiançável. Basicamente, todos os crimes que envolvam a violência à pessoa ou os crimes contra a liberdade sexual são crimes inafiançáveis. E, portanto, se houver uma condenação de um eleitor nessas modalidades criminosas, é possível a prisão. O segundo turno vai acontecer em quatro cidades gaúchas com mais de 200 mil eleitores. Além de Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria vão escolher os seus prefeitos e vices no próximo domingo. Faltando cinco dias para o pleito, estes são os últimos momentos para conferir a propaganda eleitoral. Comícios até quinta-feira. Até sexta-feira é o último dia para o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, bem como também para a matéria paga em jornal, mídia impressa. Também a realização de debates é possível até sexta-feira, dia 28. No sábado, antevéspera, na véspera da eleição, é possível ainda a realização de carreatas, passeatas, distribuição de material gráfico até às 10 horas da noite. Os eleitores que não votaram e não justificaram no primeiro turno poderão votar agora normalmente. O prazo final para explicar a ausência à justiça termina em 30 de dezembro, mas é preciso levar documento comprovando o motivo da abstenção. Neste domingo, os cartórios eleitorais do Estado estarão abertos para aqueles que não estão na cidade onde moram e precisam fazer a justificativa. Votação adiada. A sessão da Assembleia Legislativa foi suspensa hoje devido à falta de quórum. Um grupo de parlamentares se retirou do plenário em solidariedade à deputada Juliana Brizola, candidata à vice-prefeita da capital, que foi agredida durante comício na Esquina Democrática. Das 31 matérias que aguardam para a votação, seis trancam a pauta, entre elas o projeto que permite a venda de imóveis públicos sem o aval da Assembleia. A quarta-feira vai ser mais um dia de tempo instável e risco de temporais na região metropolitana. Em Porto Alegre, a ventania continua e as temperaturas sobem, alcançam os 27 graus. Novo Hamburgo também vai ter um dia chuvoso e abafado. A máxima chega aos 28. No litoral norte, a previsão é de pancadas de chuva passageiras intercaladas com aberturas de sol. Em Tramandaí, os termômetros marcam entre 19 e 25 graus. No mar, as ondas podem chegar a 3 metros de altura. E ainda nesta edição, começa em Novo Hamburgo a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. E depois do intervalo, horário de verão é oportunidade para adquirir hábitos de uso racional da energia. A gente mostra em instantes. Tempo instável na região sul nesta quarta-feira. Na campanha, a chuva diminui e o sol volta a aparecer durante a tarde. A temperatura fica agradável, com máxima na casa dos 25 graus. Já em Pelotas, a chuva não dá trégua e deve ventar bastante. Os termômetros marcam entre 19 e 27 graus. Ventania e tempo chuvoso também no litoral sul, onde vai ter ressaca. A máxima não deve passar dos 24 graus em Rio Grande. Operação Elipse. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita, desencadeou hoje uma ação que investiga a sonegação de impostos em produtos importados da China e da Europa. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Guaíba, Cachoeirinha e Eldorado do Sul. Além de Itajaí, em Santa Catarina. As operações suspeitas somam 200 milhões de dólares. Os nomes das empresas envolvidas não foram revelados por causa do sigilo fiscal. A economia com o horário de verão não é tão perceptível na conta de luz dos consumidores individuais. Mas ela pode chegar a 147 milhões de reais na soma do consumo nacional. E a mudança de rotina também pode ser um bom estímulo para a criação de novos hábitos de uso racional de energia. As lâmpadas externas do condomínio são acionadas por fotocélula. Assim, com o horário de verão, os moradores economizam até uma hora e meia por dia com as luzes desligadas. Mas o Eduardo, que é síndico aqui e em outros seis condomínios, garante que para fazer diferença na conta é preciso mais. A começar por uma avaliação de todo o sistema elétrico. Fiação, tipo de luminárias, minuteiras. Então faz uma análise nisso, tá? Se elas estão adequadas aos dias de hoje, se mantém e procura se aperfeiçoar. Caso contrário, propõe-se a substituição. Além da fiação, eles trocaram as lâmpadas incandescentes por outras mais econômicas, de LED ou eletrônicas. Se o corredor já está bem iluminado, alguns suportes deixaram de receber lâmpadas. E as minuteiras foram trocadas por sensores de presença. Em pouco tempo, aquela substituição que tu fez, aqueles fios que estão ressecados, aqueles problemas mais antigos, lâmpadas incandescentes, tu tem uma redução. Ali tu obtém uma economia. Posteriormente, tu equaliza isso, utilizando essa forma, utilizando lâmpadas de LED, lâmpadas econômicas. Pontos de luz é muito importante, tu fazer uma adequação também. Se tu tem muitos, tu pode reduzir. Sem deixar de lado o conforto, o consumo inteligente ajuda na economia também dentro de casa. Desligar a luz, fechar bem a geladeira, usar o chuveiro na posição verão a partir de agora. Mas, principalmente, optar por eletrônicos com selo de economia de energia. A geladeira tem um papel bem importante na conta de energia do consumidor. Ela pode ser responsável por até 40% do consumo de energia em uma residência, até porque ela fica há muito tempo ligada. O celular, no caso, é o que ele tem que visar para fazer a troca do equipamento. Significa que ele vai ter um consumo de energia menor, vai economizar isso e vai buscar esse investimento inicial ao longo do período. Em cidades atendidas pela CE, no litoral e no centro-sul, como Camacuã e Arambaré, os consumidores podem trocar os aparelhos antigos por novos similares, pela metade do preço. As lojas Colombo venceram o edital e a CE subsidia a troca de geladeiras, freezers e lâmpadas incandescentes. Em 20 dias, mais de 2.400 equipamentos mais econômicos já foram adquiridos. Duas pessoas morreram na queda de um avião no município de Espumoso, no Norte Gaúcho. O monomotor caiu logo após decolar de um aeroclube. A aeronave vinha de Ribeira e havia pousado para abastecer antes de seguir para Passo Fundo. A suspeita é de que o excesso de peso e o vento forte estejam entre as causas do acidente. Hoje é o dia do dentista, um profissional que a maior parte da população brasileira não visita nenhuma vez por ano. Na 15ª Semana Estadual da Saúde Bucal, os dentistas querem conscientizar sobre a importância dos cuidados com os dentes e com toda a boca. Não somos mais um país de banguelas, é bem verdade. Mas a população brasileira está longe de um bom nível de saúde bucal. A última pesquisa nacional de saúde divulgada pelo Ibope mostra que 55,6% da população brasileira não vai ao dentista sequer uma vez ao ano. Entre 60 e 90% das crianças em idade escolar já possuem cáries e mais de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total em pelo menos um dos maxilares. Se por um lado os números revelam a falta de hábito dos brasileiros em ir ao dentista, por outro denunciam a falta de acesso da população aos tratamentos odontológicos. Hoje pela manhã no mercado público de Porto Alegre, estudantes de odontologia da PUC distribuíam escovas de dentes e material com informações de como acessar os serviços públicos de odontologia. É uma tradição nossa considerar o dentista como alguém que está ao lado da saúde e não integrado à saúde. E toda vez que a gente tem a oportunidade de dizer, e é um mote da odontologia, a gente diz assim, saúde começa pela boca. Ninguém tem saúde se não tem saúde bucal. Dona Eronita tem a felicidade de ser paciente do recém-inaugurado Hospital de Ensino Odontológico da URGS. Ela já se tratava há quatro anos no Centro de Especialidades Odontológicas da instituição. Agora eu vim só para fazer uma revisão e agora já fiz um tratamento de canal, agora ela vai fechar o dente e esse ano daí eu vou ficar liberada já. O hospital tem capacidade para atender até 144 pacientes ao mesmo tempo. Recebe crianças e adultos e dispõe de várias especialidades. As doenças da gengiva, como as periodontites, elas estão associadas com outras doenças sistêmicas como diabetes e doenças cardiovasculares. Então é importante o tratamento dessas doenças que também favorece um tratamento geral, a saúde geral dos pacientes. O ingresso para o serviço de atendimento odontológico tanto na URGS quanto na PUC se dá por inscrições no início de cada semestre. O hospital odontológico também tem acesso pelo SUS. Nesse caso, o encaminhamento deve ser feito pelas unidades básicas de saúde nos bairros. Pedágio mais caro. Entram em vigor à meia-noite de hoje as novas tarifas nas praças administradas pela Concepa na BR-290. O reajuste de quase 9% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres com base na variação do índice de preços ao consumidor amplo. Com isso, o valor nos postos de Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul passa para R$ 13,80. Já na Praça de Gravataí, o pedágio sobe para R$ 6,90. Na fronteira oeste, a quarta-feira deve intercalar aberturas de sol com pancadas de chuva e trovoadas. Em Uruguaiana, a instabilidade perde força ao longo do dia. A máxima é de 26 graus. Já em São Borja, deve chover mais forte. A temperatura chega aos 27 e tem risco de temporais com eventual queda de granizo. Em Alegrete, o tempo segue instável, mas a chuva diminui. Os termômetros marcam entre 18 e 25 graus. E veja depois do intervalo os preparativos finais para a Feira do Livro de Porto Alegre. É daqui a pouco. Amanhã, o tempo continua instável na região norte do estado. Em Caxias do Sul, o dia vai ter predomínio de céu nublado, com pancadas de chuva e algumas aberturas de sol. Máxima de 23 graus. Já em Passo Fundo, o tempo fica fechado o dia todo. E a chuva deve ser mais intensa. A temperatura chega aos 24 graus. Chove forte também no noroeste, onde podem ocorrer temporais com queda de granizo em pontos isolados. A mínima fica em 18 e a máxima alcança os 25 graus em Ijuí. E agora sim, a gente exibe a matéria que mostra o drama vivido pelas famílias desalojadas pelas cheias na região central do estado. A reportagem é da TV Cachoeira. O abrigo temporário organizado pela equipe da Defesa Civil chegou a abrigar 41 famílias. Aos poucos, como o nível da água está baixando, as pessoas deixam o local. Até quando a gente vai nisso aí? Eu já estou com quase 70 anos. Até quando a gente vai nessa vida aí? Esta é a quinta vez que a dona Laureci precisou sair de casa por conta da cheia do rio Jacuí desde o ano passado. Moradora do bairro Cristo Rei, em Cachoeira do Sul, está desesperada. Chega, toda a Luana é a mesma coisa. Isso aí não é vida pra gente. Outra moradora cansada do vai e vem é a Luana. A água vai baixar, a gente vai voltar. Mas isso daí vai dar outra enchente e nós vamos voltar. Vai chegar uma época que não vai ter onde nós ficar. Eu nunca tinha passado por isso, é horrível. Só quem está na pele para sentir. Porque não tem condições, né? Eu só estou esperando baixar para voltar para casa. Nós conseguimos um trabalho de prevenção com alerta, fazer a retirada de todas as famílias antes que a água chegasse em nossas residências. Então a estrutura que as famílias têm hoje nos abrigos é a estrutura que elas tinham em suas residências. Claro que são famílias que vêm sofrendo desde 2013, que eu estou acompanhando como coordenador, com diversas inundações. Certamente as casas são danificadas, o mobiliário é danificado. Quando nós mexemos um móvel, algum mobiliário dentro de nossas residências, ele já sofre. Imagina então nós tirarmos de dentro das casas, levar para o pavilhão, trazer de novo isso quatro, cinco vezes. Mas graças a Deus, o importante de tudo, Maria, que graças a Deus, agradeço a Deus em primeiro lugar, que a gente tem saúde. Saúde, a gente tem que dizer que tem saúde. Bloqueios de trânsito na zona sul da capital. A IPTC bloqueou nesta terça-feira a circulação de veículos nas avenidas Icaraí e Chuí, no trecho entre as ruas Ibicuí e Butuí, sentido centro-bairro. O trânsito foi desviado para a nova pista construída junto ao hipódromo do Cristal. A alteração foi motivada pelos trabalhos de duplicação da Avenida Tronco e pela construção de uma rotatória no local. A restrição será mantida enquanto durar a obra. Já estão abertas as inscrições para o vestibular do novo bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia no Campus Litoral Norte da URGS. É um curso de graduação em que o estudante pode construir sua trajetória educacional, como você confere na reportagem da URGS TV. Com duração de três anos, o bacharelado tem um currículo abrangente, planejado para ser a porta de entrada dos cursos profissionais. As disciplinas oferecem base nas áreas de Ciência, Tecnologia e Humanas. O BI permite ao aluno ter uma formação muito consistente, por exemplo, na área de Exatas e na área de Humanas, que quando esse avanço chega para ser formado na Geografia, ele acaba tendo um cabedal de conhecimentos bastante robusto e que ajuda no desenvolvimento dele enquanto profissional. Ele tem um contato com diversas áreas, áreas das Exatas, das Humanas, áreas tecnológicas, e assim ele consegue montar um currículo e formar, inclusive, as opiniões dele, conhecer melhor as possibilidades. Este estudante destaca a ampla abordagem do curso como uma das principais vantagens. No meu caso, como eu quero o desenvolvimento regional, ela já vai dando uma base de economia, uma base da questão do desenvolvimento, uma questão de, também entra matemática nesse quesito, linguagens matemáticas. Então, ela vai dando uma base bem vasta sobre todos esses cursos e vai dando abordagem das outras áreas também, como as Engenharias e a Licenciatura em Geografia. Essa é uma grande vantagem, né? E, obviamente, ele é a base, é o início dos cursos profissionalizantes. Com três anos, ele tem um bacharelado, mas dois anos ou dois anos e meio, um segundo diploma da URGS. As inscrições do vestibular para o curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia seguem abertas até o dia 3 de novembro. Informações pelo telefone 3308 1340 ou através do e-mail campuslitoral.urgs.br. E começou a maior feira de Ciência e Tecnologia da América Latina. Quem nos conta como foi a abertura da Mostra Tech em Novo Hamburgo é a TV Fevale. A abertura contou com a presença do governador José Ivo Sartori, autoridades e muitos jovens promissores. É uma caminhada muito bonita, em primeiro lugar, da Liberato Salzano Vieira da Cunha, de uma escola técnica e que, portanto, propicia a jovens, adolescentes, a oportunidade de se tornarem amanhã, quiçá, bons cientistas. Isso é uma forma de nós motivarmos os nossos estudantes, né? O que nós temos que buscar na escola pública, principalmente, para evitar a invasão escolar, que é um problema muito grande, é nós criarmos tipo feiras como essa que possam motivar os nossos estudantes a permanecer na escola. Jônatas e seus colegas vieram de Imperatriz, no Maranhão, e não esconderam a alegria de poder apresentar seu projeto na feira. A sensação de estar participando aqui dessa feira, não tenho palavras para descrever, pois na nossa cidade não há muito incentivo à ciência. Então, o fato de a gente estar aqui já é uma grande vitória para toda a cidade, estar trazendo o nome da nossa cidade para cá. Levar a excelência à educação. A Mostratec, ela é um exemplo disso, né? Porque a gente tem esse volume de trabalho, a gente tem muita qualidade nos trabalhos. E faltam poucos dias para a 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. O tradicional evento começa nesta sexta-feira e segue até 15 de novembro. E para que tudo esteja pronto, o trabalho não para. Logo, logo, a Praça da Alfândega vai ganhar novos ares. Enquanto as flores da primavera colorem os céus, no chão é a literatura que cria raízes. Faltando apenas três dias para o início da Feira do Livro, o clima na Praça da Alfândega não poderia ser diferente. Para mim é um respirar de cultura, de... Junto na praça, que é plena primavera, traz uma atmosfera, assim, bem... bem gostosa. Mas para quem não está acostumado, resta contemplar a paixão pelas letras. Só que eu leio pouco, mas eu admiro quem lê. Acho que tem que ler sempre. E o encontro de afinidades. Está todo mundo junto, buscando relações com letras e o que elas formam na nossa construção, assim. Nesse bate, serra e arruma, mais de 500 homens trabalham duro para dar corpo à feira. Cada minuto conta, afinal, serão mais de 100 espaços para expositores que vão ficar espalhados por 7 mil metros quadrados. 5 mil de área coberta. A gente tem uma redução de espaço coberto na feira, mas não se perdeu os espaços, eles só foram remanejados. Estamos montando a área internacional dentro do prédio memorial, a biblioteca da área infantil, o estande de acessibilidade, tanto em função de perda de espaço, quanto de economia. Mas se os espaços mudam, o espírito da feira se mantém intocável, o de expandir a cultura. O 2ª edição volta amanhã com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri